Calma, bom dia, ai ai, que brava, calma Chega pertinho dela, deixa eu ver o detalhe dela O João estava dizendo que ela é mansa assim porque ela foi chocada com as galinhas Por isso que ela é mansa assim, mansa é um triacho né Estão chamando você lá Calma, vai voar